Música Ei gente, bom dia, estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, pois é, um abraço para você minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs. O governador de Minas, Romeu Zema, ontem, numa reunião realizada na cidade administrativa, ficou decidido que as forças de segurança de Minas, até fevereiro, estarão com pagamento em dia, inclusive com o pagamento do 13º salário, só para as forças de segurança, ou seja, polícia militar, polícia civil, e também para o pessoal da guarda penitenciária. Bem, a gente sabe e nós torcemos para que o maior problema na administração do Estado, que é a colocação do pagamento em dia, seja regulamentado o mais rápido possível. E a gente bate palmas para o nosso governador. Agora, sei lá, deixar o pessoal da educação de fora, o pessoal da saúde, eu sei que é muito difícil, você resolver um problema com as forças de segurança que elas têm um poder de pressão muito grande, porque o cara fala, nós não vamos sair na rua para policiar, não vamos prender, não vamos deixar as coisas correrem soltas, então, claro que é uma pressão muito grande em cima do governador. Mas vamos torcer para que esta decisão de pagar em dia as forças de segurança, seja também uma decisão para as outras categorias de funcionários. Patrícia Diô, bom dia. Muito bom dia, Sirantão, bom dia para os nossos telespectadores, uma excelente e abençoada terça-feira. Pois é, Patrícia. E vamos falar da Apromédia. Tem gente... Está bombando aqui, gente. Fazendo pergunta. O WhatsApp não para, Sirantão, não é mesmo? Então, vamos lá, interagindo com os nossos telespectadores. Meu nome é Clara, sou médica com residência, sabe em quê? Dermatologia. É mesmo? É, a Clara é médica dermatologista, não é mesmo? Já tenho meu RQ em dermatologia registrado no Conselho Regional de Medicina. Por que seria importante fazer parte da sociedade médica se já sou médica especialista registrada no CRM, Sirantão? Pergunta clara. Olha, doutora Clara, agradecemos a sua mensagem, a sua confiança em ter nos enviado. Seguramente, todo médico que realiza uma residência médica e registra o seu certificado obtido após a residência médica no CRM, recebe o seu RQE, Registro de Qualificação Profissional. E, a partir disso, pode divulgar a especialista, né? Pode divulgar. Eu sou médica com a especialidade tal, né? E essa especialidade está registrada no CRM. Uma grande vitória do médico, pois sem o seu RQE, RQE, RQE não, RQE, A carreira profissional torna-se muito difícil. Contudo, fazer parte de uma sociedade médica de especialidade reconhecida pela Associação Médica Brasileira e pelo Conselho Federal de Medicina é, nos dias de hoje, de suma importância. Diversos hospitais, clínicas, planos de saúde, dentre outros editais, ou empregadores têm também exigido que o candidato seja membro da sociedade médica. Esses empregadores ociosos, atentos com seus... Os empregadores ciosos e atentos com seus públicos, clientes, buscam médicos que estejam participando dessas importantes sociedades, associações, por buscarem sempre profissionais mais e bem preparados e atualizados. E a sociedade e as associações médicas desenvolvem a educação médica continuada de excelência e de grande valor para os seus membros, além de congressos, seminários e simpósios. O médico especialista e membro de uma sociedade médica atua dentro dos conceitos éticos difundidos pelas sociedades científicas. O médico membro de uma sociedade médica de especialidade traz mais uma segurança ao empregador, ao paciente e à população em geral. Essa realidade nos ex de hoje tem grande importância e pode gerar ao médico mais oportunidade de sucesso também na economia, no dinheiro. A bufunfa, gente! A aldindina mesmo! A cada dia a profissão médica torna-se mais concorrida. No ano de 2020, o Conselho Federal de Medicina estima que serão 500 mil médicos na ativa e seguramente será mais e mais exigido também ao médico especialista ser membro de uma sociedade médica de especialidade reconhecida pela Associação Médica Brasileira e pelo Conselho Federal de Medicina. Respeitosamente esperamos tê-la atendido na sua pergunta. Estamos sempre à sua disposição e parabenizamos a senhora por vê-la tão comprometida em investir a sua carreira profissional. O importante é estar aquele médico que ainda não fez, não tem o seu RQE, procure a Promédia. Doutora Clara, anota aí, ó. 0800-941-7250. Fale com a Promédia. Daqui a pouco nós vamos falar com o nosso querido Urubatã Lau. Ele é da Brasil... da Braspress. Você quer empreender, inovar? Então, gente, não perca essa entrevista. Daqui a pouco nós vamos falar com ele aqui. Assim, nós estamos com o estúdio novo, hein? É isso aí, está bonito. Maravilha, está bonito aqui, gente. Equipe, obrigada. Está lindo isso aqui. Olha aqui, não se esqueçam. Pílulas de Lúcia, hein? Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Aquela dorzinha urinar, aquela sensação de queimação, aquele ardor. Pílulas de Lúcia, hein? Em todas as farmácias do Brasil. Se persistiram sintomas, o médico deverá ser consultado. Daqui a pouco a gente volta. Vem, mano. Vem, mano.